O Kia Sportage TT continuou a evolução na baixa TT do Pinhal, o prólogo começou da melhor forma e no setor o piloto subiu duas posições para o final do primeiro dia, a ocupar o sexto posto. Mas no dia seguinte pela manhã, um erro na fase inicial levou Nuno Madeira a entrar numa vala, perder muito tempo e consequentemente a sexta posição. Um erro que levou o piloto a pedir desculpa à equipa e à Kia. Foi um erro completamente estúpido que ia à 5h à hora, tinha tido mais cuidado. Mas pronto, vamos aproveitar para testar o carro da parte da tarde e ganhar e tudo. Mas isto não é uma prova de todo terreno, é trial, mas pronto, faz parte da nossa oportunidade. A partir daqui para o setor da tarde era tentar recuperar o tempo perdido. Mas a sentinela não estava a funcionar, Madeira precisava de ultrapassar vários carros e por isso não deu para muito mais. O Kia Sportage TT acabou por ficar na 13ª posição. No entanto, Madeira mostrou que tem ritmo para lutar pela frente e que o Sportage TT vai ser um adversário no pelotão da frente. Na tarde decidimos atacar, estávamos com um ritmo muito bom. Tudo aquilo que nós sabemos dos tempos fazíamos entre o 3º e o 4º lugar. E portanto o Sportage teve perfeito, não teve qualquer tipo de anomalia. Fizemos uns 350 km, foi um bom teste e estamos num bom ritmo. E acho que vamos estar no melhor campeonato dos últimos anos, porque temos 7 ou 8 pilotos que vão andar a lutar ao 2º pelos primeiros lugares. Vai ser muito bom. Infelizmente, hoje de manhã, as coisas logo ao quilómetro 2 não correram bem e condicionou todo o resto. De qualquer forma, fizemos uma segunda parte impressionante, muito rápido. Apesar de darmos algum apoio, alguns concorrentes estavam meio atolados pelo percurso. Ultrapassamos imensa gente, também nos atrasou. Mas mesmo assim, deu para rodar, para testar uma série de soluções no carro, o que tornou uma experiência agradável e foi um bom teste, ao fim e ao cabo. Agora, resta limpar a baixa TT do Pinhal da Cabeça e tentar, já com o Lallé, voltar a discutir os primeiros lugares. O Kia Sportage TT está cada vez melhor e quer chegar à primeira vitória já este ano.